Vamos receber no palco o senhor José Luiz Machado, vice-presidente da comissão dos festejos farroupilhas em São Borja e os casais fandangueiros. Senhoras e senhores, meu muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande nós lá de São Borja, divisa com a Argentina, estar aqui presentes nesse grande evento que é o acampamento farroupilha. Em nome do nosso prefeito Bonoto, em nome da comissão dos festejos farroupilha de São Borja, da capital gaúcha do fandango, em nome de todos os samborgenses que estão aqui presentes, em nome do nosso patrono dos festejos farroupilha, com o Luciano Fortes, estamos aqui convidando a todos para que participem da capital gaúcha do fandango durante a nossa semana farroupilha, que se inicia de 13 a 20 e com certeza todos que lá comparecerem vão ser bem recebidos e vai ter um abraço fraterno e caloroso dos samborgenses. Quero convidar todos que lá participem. Eu trouxemos aqui uma pequena amostra para vocês dos casais fandangueiros da capital gaúcha do fandango e logo após a invernada do Centro Nativista Boitatá vai fazer uma apresentação para vocês. Muito obrigado e que Deus nos ilumine. Obrigado. 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 O sol já vem surgindo, redondo como me tem Menina, me dá um abraço que eu não volto pra ninguém O sol já vem surgindo, redondo como me tem Menina, me dá um abraço que eu não volto pra ninguém Vai caminhoneiro nessa estrada tão comprida Pensando em sua querida que há muito tempo não vê Não fique triste, não deixe sua alma aflita Ligue o seu faca-fita que eu canto pra você Existe sorte pra você, meu companheiro Amigo caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto abraçado em meu violão Você no seu caminhão vai se balando sobre a pista Caminhoneiro, você tem duas moradas Numa bíblia sua amada e os filhos que tu adora E a outra é modesta e pequenina É a tua própria cabine, é ali que você mora Existe sorte pra você, meu companheiro Amigo caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto abraçado em meu violão Você no seu caminhão vai se balando sobre a pista Caminhoneiro, tu transporta as toneladas Mas a carga mais pesada tu levas no coração É a saudade de todos que tu adora Mas joga tua mágoa fora e ouça minha canção Fiz este sorte pra você, meu companheiro Amigo caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto abraçado em meu violão Você no seu caminhão vai se balando sobre a pista Amigo caminhão vai se balando sobre a pista Nosso convidado muito especial Luiz Marenco, que aproxima-te Um chipolcho a loujuras batendo água E as águas que eu trago dele eram pra mim Asas de noite em meus nomes sombrando casa Longe das casas ombriadas pra recabir Faz tempo que eu não embalo meu poncho inteiro Nem abro as asas de noite pra um sol de abril Faz muitos dias que eu vi o banho canto de hino Das quatro patas ombriadas pra recabir Do mesmo tranco da vádia que se encharcou Topa nas abas sombreiras que em outros ventos Vou entrar na chuva de agosto que Deus mandou Meu sonho no carro da noite o céu escuro E tudo que a noite escudece é o clare De pata batendo na água depois da vádia Fremio e roseta de espora no mesmo trinho Falta a distância do pago e sobra cavado Na mesma ronda de campo com o sol deságua Quem tem o rumo do rancho pra quatro patas Volta seu mundo na estrada batendo água Os nossos aplausos aos casais fantandeiros de São Borja Obrigado Obrigado